Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e é o seguinte pessoal, está previsto para essa semana o Ministério da Cidadania divulgar o calendário antecipado do Auxílio Brasil do mês de novembro. Nesta ocasião vou apresentar para vocês qual é o calendário atual que está previsto e o calendário que deve ser lançado antecipado em uma semana em relação às datas oficiais. Então fica até o final desse vídeo, como sempre bem rápido, direto ao ponto, o botão inscreva-se aqui mudou, agora é preto mas não mudou nada. Clica aqui em inscrever-se, é só a cor que mudou e ative o sininho de notificações. Muitas pessoas têm reclamado que não estão recebendo notificações dos meus vídeos, o YouTube está prejudicando alguns canais, então verifique para mim se você está com o seu sininho ativado aí para receber e não perder nenhuma das atualizações do canal, certo? Sem muita enrolação, vamos para as informações. Pessoal, é o seguinte, o governo e o Ministério da Cidadania já deixou bem claro que vai antecipar o calendário de novembro e também de dezembro do Auxílio Brasil. Tudo isso deve acontecer nesta semana agora, porque a primeira semana de novembro se iniciando e além disso, o calendário deve começar já na segunda semana de novembro. Dito isso, eu vou apresentar para vocês aqui na tela agora, qual é o calendário atual, tá certo? Que está agora previsto e o calendário que deve ser antecipado e deve ser oficializado na próxima semana. Já deixa o like pessoal, não custa nada, é muito importante que vocês apoiem o canal todos os dias trazendo conteúdo para vocês e muitos nem sequer cliquem no gostei. E deixa já o comentário aqui abaixo se você solicitou ou não o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. A informação que eu tenho para vocês é que a Caixa aprovou em massa milhares de pessoas nesta última semana. Então deixa aqui o seu comentário com o seu nome e sua cidade e sem mais enrolação vem para a tela para os calendários. Olha só pessoal, esse aqui é o calendário atual, o que está oficializado, que está publicado no Diário Oficial da União, por enquanto é esse calendário aqui. O ministro já informou que vai antecipar em uma semana o calendário oficial. Pessoal, só que a gente tem que levar em consideração os meses anteriores, agosto e principalmente outubro, porque setembro houve alguns problemas e não houve antecipação. Então agosto e outubro a gente tem que levar como base. Levando como base principalmente agosto e levando também em consideração que o governo não inicia pagamentos em segundas-feiras. Tem pagamentos na segunda-feira? Tem, mas o governo não inicia os pagamentos em segundas-feiras. Não sabemos o motivo, mas creio que tem a ver alguma coisa relacionada, alguma logística da Caixa Econômica Federal. Então pessoal, esse é o calendário que está previsto no momento. Vai do dia 17 até o dia 30. Só que, já sabemos, será antecipado. Levando em consideração então o primeiro calendário lá do mês de agosto e outubro também, este aqui na tela deve ser o calendário que vai ser anunciado nesta semana. Lembrando que eu fiz também a base do calendário para vocês de agosto e eu acertei todas as datas certinho. Não precisamos nem trazer nenhuma alteração. É claro, essa aqui é a previsão do calendário para vocês. Se mudar, é claro que eu vou trazer para vocês aqui o calendário oficial, mas tudo leva a crer que realmente serão essas as datas. Começando numa terça-feira, dia 8, tá certo? Dia 8, uma terça-feira, com antecipação de uma semana, como vocês podem ver em relação ao outro calendário, tá certo? Para o NIS 1, dia 9, NIS 2, dia 10, NIS 3, dia 11, NIS 4 e dia 14, NIS 5. Levando também em consideração que o governo antecipa sempre, as pessoas que caem o pagamento na segunda, o governo antecipa para o sábado. Então, neste caso aqui, o NIS 5 pode ser que receba no sábado, dia 12, tá certo? Aí o NIS 6 vai receber no dia 16, NIS 7 no dia 17, NIS 8 no dia 18, tá certo? Lembrando, por que eu pulei o dia 16? Dia 15. O dia 15 eu pulei porque é um feriado, então não tem pagamento. Aí pula depois, por dia 16, NIS 6, 17, NIS 7, dia 18, NIS 8. E aí no caso, o NIS 9 acontece o mesmo com o NIS 5. Pode ser que no dia 19, que é um sábado, já caia o pagamento, tá certo? E aí o NIS 0 no dia 22, finalizando o calendário de novembro. Certo, pessoal? E aí é claro, não está confirmado esse calendário ainda. Fizemos uma previsão baseada nos calendários anteriores, assim como fazemos todos os meses e em agosto acertamos certinho. Então, pessoal, se houver alterações quando for oficializado e lançado o calendário oficial, vou trazer para vocês, pessoal, não tem com o que se preocupar. Mas é para vocês já ter uma base de como deve ser e provavelmente, pessoal, se mudar, vai ser uma coisa muito mínima. Mas creio que realmente serão essas datas aqui. Aguardem a próxima semana que deve ser oficializado aí o calendário antecipado, que vai antecipar, vai, isso a gente já sabe. E é o seguinte também, ao final da próxima semana, as pessoas que fizeram a sua atualização do cadastro único e atendem os critérios de renda, já entrem nos aplicativos oficiais do Auxílio Brasil para conferir se você foi ou não aprovado. Após o término dessa próxima semana que vai se iniciar, verifique, porque é lá que vai sair as datas, é após essa semana aqui que sairá os novos aprovados. Lembrando que a folha de pagamento fecha sempre da próxima ao dia 8. Então, depois dessa data, vocês já poderão consultar se foram ou não aprovados os novos aprovados. Certo, pessoal? Então é isso. Um forte abraço a todos. Clique no gostei e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um forte abraço. Tchau, tchau.